Lírio, feito no frisador, a segunda parte. Se você chegou aqui, com certeza você assistiu a primeira parte. Se você não assistiu a primeira parte, ele vai estar na descrição desse vídeo, para você não perder. Se você tem curiosidade em aprender a fazer flores de biscuit, feita com frisadores que você tem aí em casa, essa aula aqui é a segunda. A primeira já foi lançada. Se você não me conhece, eu sou a professora Jace. Se você não conhecia o nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like já, se você gostou da ideia, né? Esse vídeo também está repleto de dicas para você aí na sua casa. Então não pule nenhuma parte, que com certeza você vai gostar de todas as dicas que a gente vai dar para você. Sem mais delongas, vamos para a aula. Vocês não percam a continuação, que está muito importante a aula, eu tenho muita explicação. Então agora vamos para a pétala do Lírio, feito no frisador. Vamos agora para o principal, que é com a matéria-prima que vocês têm em casa, que é a matéria-prima que muitas de vocês não trabalham porque não sabia que poderia fazer isso, né? Olha, eu quero pedir desculpa a vocês de novo pelas minhas unhas, gente. Me desculpem, é porque eu fico trabalhando muito aqui com anilina, aí melas mãos, melas unhas, tá? E não percebi, cola tudo, então ficou tudo junto. Agora eu dei mais uma limpada para melhorar mais, mas vocês me desculpem aí, tá? Mas dá para passar. Olha, a gente vai trabalhar com o mesmo frisador que você tem em casa. No caso, esse aqui é o Lírio chileno, tá? Você pode trabalhar com qualquer peça. Qualquer flor você pode fazer nesse sistema, tá? Olha, aqui eu vou usar a folha universal, como tá? Porque eu tenho essa aqui que já é especial já para biscuit, mas você pode usar a universal que você tem em casa também, a mesma coisa. Olha, se eu quisesse fazer uma flor aqui também, eu faria também do mesmo jeito. Então, qualquer peça você pode fazer uma flor de biscuit. Papoula, Adriana, Indiana, ok? Copo de leite, qualquer um. Então, vamos lá, vamos começar. Olha, como eu falei para vocês, para abrir a massa, sempre tem que ser em uma cerâmica lisa, tá? Ou na pia de casa, ou alguma coisa que seja muito lisa. E as mármores, se a sua massa estiver grudando muito, porque ela está fresca, então você procura passar um pouco de creme aqui. Um pouco de creme no cano, eu vou usar esse cano grosso aqui, olha, você pode usar até um cano mais fino, não tem problema nenhum, entendeu? Mas você pode usar um cano de PVC, você pode usar aqueles rolos de abrir massa, de pastel, ok? Então, olha, a minha massa, como eu sempre estou frisando para vocês, ela está bem consistente, ela está em um ponto muito bom. Então, quando você for abrir, olha, é aqui, você primeiro faz uma bola, tá? Para cada trabalho que vai se fazer em biscuit, gente, faz um formato, né? Então, aqui no caso aqui, olha, como eu vou abrir a massa, então, eu não vou usar creme, porque, como eu falei, a minha massa, ela está em uma consistência boa. Então, eu vou abrir essa massa aqui, vou até abrir menos, porque eu vou só fazer duas pétalas para vocês verem, né, como é que a gente faz. Então, olha, coloquei a massa aqui, e eu venho aqui, olha, para lá, para cá. Aí eu levanto ela, você vê que a minha massa está tão boa, que eu estou conseguindo levantar com os dedos. Aí, aqui no outro lado já, para lá, para cá, olha, e vai, porque ela está grossa, ainda dá para mim ficar levantando com os dedos, viu, gente? Daqui a pouco eu tenho que levantar ela com alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou usar uma espalta, mas você pode usar qualquer coisa fina, tá? Pode ser um cartão telefônico, qualquer coisa fina aqui, olha, você bota aqui, ela está querendo grudar um pouco, isso é bom para vocês verem, para vocês também aprenderem, olha, mesmo a minha massa boa, mas ela está querendo grudar, eu estou sentindo o que é que eu vou fazer, eu vou passar um pouco de creme. Creme, você pode usar qualquer creme, tá? Você passa um cremezinho aqui, olha, porque isso aqui ajuda muito, você passa o creme, vou passar um creme também no cano aqui, olha, para ajudar, isso aqui é para ajudar a abrir a massa, tá? Então, olha, eu venho aqui, ela agora já não vai mais grudar muito, né, olha, já deslizou muito fácil, olha, aí eu venho aqui, olha, até para levantar, está vendo, olha, ela já levanta mais fácil. Então, você vai abrir a massa aqui, gente, mais ou menos o formato de uma massa de pastel, fininha, tá? Espessura de um EVA mesmo, ok? Então, você abre ela aqui, você vai abrindo sempre para lá, para cá. Para vocês que nunca trabalharam com biscuit, vocês vão ter um pouco de dificuldade, mas depois que você pegar a prática, gente, é muito gostoso de trabalhar com biscuit, tá? Muito cheiroso, fácil de trabalhar, não tem problema nenhum, depois vocês vão descobrindo outros segredos. Já aproveitando aqui a deixa, se vocês querem continuar nessa parte de biscuit, vocês estão vendo aí uma foto muito bonita aí, de pimenta. Se vocês querem aprender a fazer essa pimenta, muito bonita aí, está vendo? Eu vou fazer uma haste de pimenta, que serve para você ornamentar arranjos, serve também para você fazer um arranjo de pimenta, né, tem pessoas que gostam de fazer pimenta, você pode fazer um arranjo de sal grosso, pode colocar haste no seu arranjo. Então, se vocês quiserem continuar nesse segmento de biscuit, é um curso mais fácil de você aprender. Eu vou ensinar para vocês aí essa pimenta. Então, vocês comentam, ah, eu quero, eu quero. Dependendo da quantidade de comentário, eu quero, como foi essa daqui, eu ensino para vocês essa pimenta. Aí a gente vai fazer ela vermelha, verde, vai ficar muito bonita, tá bom? Então, veja bem, a minha massa aqui está boa, está certo? Se eu quisesse fazer uma flor de qualquer cor que fosse, eu já poderia fazer a massa colorida, mas aqui eu estou trabalhando com a massa branca, aqui não dá para vocês verem muito, porque essa parte aqui é branca, poderia ser preta, né? Eu não estava trabalhando com biscuit, mas eu vou providenciar um lugar melhor. Então, para a gente cortar esse modelo aqui do lírio, eu vou riscar com a própria tampa, só que eu não vou riscar, né gente? A gente vai cortar. Como é que a gente vai cortar essa massa? Eu vou pegar um estilete aqui, olha, eu vou passar um pouco de creme na ponta, para facilitar o corte, tá? Olha, e eu vou recortar como se eu estivesse riscando um EVA com o palito ou com a caneta, como vocês fazem lá no EVA, não é isso? Então, com o estilete aqui, você corta aqui pelo lado da tampa, olha, você não aperta muito a tampa, para a tampa não pregar na massa. Qualquer dificuldade que você estiver a massa grudando em alguma coisa, ou deixa a sua massa secar um pouco para ela ficar mais dura, ou vocês trabalham com o creme, viu? Pronto, cortei, vou tirar a tampa, tirei, olha, aí vou tentar levantar a massa, aonde a massa não levantar, olha aqui, eu venho de novo com o estilete e faço o recorte aqui, olha, olha, é porque está branco, não dá para você ver, mas saiu muito fácil aqui, feito isso aqui, você vai pegar uma réguazinha ou o cartão que você estava levantando a massa, você vai ajeitar aqui, olha, onde ela estava, aqui soltando, olha, olha, aí você levanta aqui a massa, olha aqui, olha, está vendo? Sai um pedacinho da massa do mesmo jeito, tá? Olha aqui, olha, está certo? Então essa parte aqui é que a gente vai frisar, né? Olha aqui, vou colocar, eu poderia, olha aqui, colocar essa parte aqui em qualquer frisador. Para você se garantir, você vai pegar um pincel, então vamos lá, aí a gente passa um pouco de creme aqui na peça, para ela não grudar na peça, antes de você usar a sua peça, gente, dica, lava a sua peça bem lavada, porque a massa de biscoito ela é muito delicada, ela não é como o EVA, então para não sujar a massa, você já dá uma lavada com o bombril dentro da sua peça, passa pouco de creme, ou creme, ou vaselina líquida, viu? Olha, pouco, não é para encher de creme não, você passa tanto em uma parte como na outra, isso aqui vai ajudar a pétala a sair, viu? Isso aqui, gente, você faz para qualquer tipo de frisador, viu? É só a massa estar no ponto certo, e você trabalhar da maneira correta que eu estou ensinando, que vai dar certo. A primeira vez, você pode ter um pouco de dificuldade, mas depois vai embora. Então vamos lá, olha, colocou a peça aqui, a pétala, toda vez que ela estiver fina, procura levantar com alguma coisa, então vamos colocar a pétala aqui dentro, olha, olha, colocou a pétala aqui dentro, tá? Olha, então vamos lá, colocou a tampa, o mesmo processo, olha aqui, apertou aqui, você pode apertar, não precisa colocar muita força, tá, gente? Porque isso aqui, não é EVA nem tecido, é massa, aí a gente pega aqui, olha, vamos lá, tirar, olha, aqui, tá? Veja aqui, olha, olha, pronto, está aqui, está mostrando, está legal aqui, pronto, olha aqui, frisou todinha, aí a gente tira com cuidado, está vendo? está se soltando, olha, não tem negócio de ficar colando, grudar, rasgar, não, de forma alguma, ela sai legal, legal, olha aqui, deixa eu botar aqui a mão aqui, para ver se vocês verem melhor, ficou bem frisada, olha, está vendo aqui, ela resta, olha, está vendo? Pronto, gente, então, feito isso aqui, você vai colocar ela aqui, e vai colar o cabinho, cabinho branco, cabinho branco, porque a flor é branca, vai pegar a cola aqui, vai passar um pouco de cola branca, no tamanho que vai ser o seu, sua flor, que você está fazendo, passa a cola branca aqui, aí você vem aqui do início aqui, olha, com cuidadozinho, aperta o cabinho na massa, não aperta com muita força, que é para não deformar ela, sempre que for levantar, levanta com a espalda, ou alguma coisa que você está trabalhando, para tirar a pétala, pronto, você coloca ela para secar, do dia para o outro, é que ela está boa, de você fazer a pintura, ou você montar a flor, qualquer flor, você pode fazer assim, daqui a pouco, a gente vai fazer a pintura, para você ver, existe também, para facilitar, cortadores, cortadores, até esses cortadores, que você usa para cortar, o EVA, olha, tem ele de lata, tem ele de plástico, esse meu aqui é de lata, vamos agora fazer a folha, a folha, a massa, eu já pintei aqui ela, um pouco de verde, você coloca, o verde, pode ser o verde, da sua escolha aí, pode ser a tinta, para tecido mesmo, eu vou colocar aqui, um pouco desse, só para vocês verem, que eu estou usando, esse daqui mesmo, então a gente faz o mesmo processo, mistura a massa aqui, está vendo gente, porque minha mão, fica toda melada de tinta, porque é assim, eu fico sempre manuseando, com tinta, e mela a mão, mela a unha, mela tudo, então a massa, você, dá uma pintada nela, de verde, faz um fundo dela verde, ou então, você pode fazer ela branca também, e pode pintar depois, ela com o pincel, ok, então está bom, eu vou deixar aqui assim, vou abrir essa massa aqui, para vocês verem, para a gente fazer uma folha, tá, mesmo processo, vou fazer uma bolinha, vou colocar na mesa, vou abrir, o mesmo processo, para lá, para cá, olha, quando for abrir a massa, é uma para lá, levantou, outra, ao contrário, tá, pronto, chegou aqui a medida, você quer cortar, olha, com o cortador aqui, você colocou aqui, olha, apertou, que já facilita o corte, ok, olha, você tira, olha aqui gente, quando você for levantar, se a massa não estiver cortada, você faz o complemento, com o estilete, você levanta, amassa, olha, tirou aqui, levantou, tá vendo gente, aqui ó, aí para frisar, você pode usar, qualquer frisador lá seu, viu gente, essa técnica que eu estou usando, vocês podem usar, em qualquer frisador, tá, olha aqui ó, você passa, aí você olha, pode usar qualquer frisador, para você frisar a folha, então aqui eu também, poderia frisar um lírio, qualquer coisa, olha aqui ó, coloquei aqui em cima, você não tem essa tampa, você usa a folha, universal, bota a massa, dentro da folha universal, do mesmo jeito, que eu fiz com o lírio, você coloca a tampa, aqui olha, como essa aqui é aberta, eu vou apertando por aqui, tá certo, olha aqui ó, tá, olha aqui, agora eu vou colar um cabinho aqui, tá, olha, passando o dedo aqui, isso aqui é uma folha, mas poderia ser um lírio também, vou pegar o cabinho aqui, vou passar cola, cola branca, cola aqui, olha, toda vez que vocês for colar a pétala, gente, tanto essa como a do lírio, vocês dão um espacozinho, porque essa pétala aqui, ela vai encolher um pouco, então olha, você nunca cola na pontinha, sempre deixa um espaço, aqui olha, para quando a massa secar, ela não, ficar aparecendo o arame, tá, então você pode, deixar aqui pronto, colou aqui, aí você vai tirar, tá, tirar, olha, só pegar aqui, olha, puxou, olha, já saiu, a pétala, lisada, olha aqui, tá, estou aqui, olha, ajeitou, olha, certo, pronto, mesmo processo, bota para secar, agora vamos para a pintura, pronto, fiz um verde aqui, olha, do mesmo jeito, que eu fiz aquele primeiro lá, aí você, olha, tira o excesso do pincel, e a pétala, depois que estiver seca, você vai fazer aqui, uma pintura, da maneira que você quiser, no caso aqui, olha, vou pintar só aqui assim, olha, ok, meio leve assim, olha, pronto, o lírio, vai ficar pintado, aqui assim, olha, tá vendo aqui, olha, deixa eu tentar mostrar aqui, olha, tá certo, e a folha, como o verde, fica um verde assim, meio forte, eu quero dar uma modificada nele, então o que é que eu faço aqui, olha, eu venho aqui, dou uma pintura nele aqui, olha, para modificar o verde, para ficar um verde diferenciado, depois que eu faço essa pintura aqui, com esse pincel, que tem as pontas grossas, gente, tá, aí o que é que eu faço, é o que eu falei para vocês, olha, tá vendo, já deu outra tonalidade de verde, ok, aí você deixa mais ou menos uns 3 minutos, como essa tinta aqui, ela está dissolvida com o álcool, né, aí você vem com o pincelzinho macio, que eu falei, e vai defumando aqui, olha, você vai circulando aqui assim, tá, para a tinta ficar toda misturada, toda por igual, fica aquela tinta mais bonita, tá certo, olha, dá uma modificada, na cor, tá certo, duas cores verde, aqui se eu quiser, eu poderia passar, né, um castanho, um laranja, um vermelho, pronto, a pintura é essa daqui, deixa secar de um dia para o outro, e você já pode começar a fazer o trabalho, que aí vai ficar assim, olha, as pétalas, tá aqui, olha, as minhas pétalas do lírio, tá, olha aqui, pintada aqui embaixo, branca, né, aquelas que eu fiz lá com vocês, e aqui está a folha, olha, a folha aqui, olha, verde, eu aqui, olha, esfumacei com um vermelhozinho, olha como ficou a folha, tá certo, então aqui está a folha, e aqui está a pétala do lírio, que foi a que eu ensinei para vocês, ok, agora vamos montar as flores, para vocês verem a mágica, que agora vai se transformar a mágica, se vocês quiserem pintar isso aqui, com verniz, quiser brilho, é só banhar na cola branca, ou naquele verniz que eu uso, que aí a flor vai ficar com brilho, tanto as pétalas, como o miolozinho, e quem quiser aprender a pimenta, está aí de novo a foto, olha, você, eu faço comentário, eu quero, eu quero, que aí eu ensino a pimenta para vocês, então olha, esse trabalho aqui de biscuit, você pode fazer com qualquer flor, e a cor da pétala, da cor que você quiser também, você pode fazer com a massa branca, e depois pintar, ou já pode fazer com a massa colorida, agora vamos para a montagem da flor, vamos agora para a montagem da flor, viu gente, agora vamos para a mágica, olha aqui o miolozinho, aqueles pistilhos, olha, eu dou uma empenadazinha, cada um de uma forma diferente, olha, para ficar mais próximo do natural, está vendo aqui, olha, aí a gente vai pegar, o pistilo principal, e a gente vai colocar aqui, os outros pistilos, né, um mais alto, um mais baixo um pouco, meio tortozinho, para dar mais, um designzinho, próximo ao original, tá, olha, feito isso aqui, o que a gente vai fazer, gente, olha, esse miolo aqui, gente, vocês podem fazer, até mesmo, para flor de EVA, tá, vai fazer um livro de EVA, podem trabalhar com esse miolo, que vai ficar bonito, olha, vai ficar mais natural, tá, olha aqui, então a gente pega aqui, só a fita, tá, passa só a fita aqui, se quiser amarrar, amarra, mas eu não vou amarrar, depois eu vou lhe explicar, porque não tem necessidade de amarrar, você passa a fita aqui, olha, olha, tá, para segurar eles, aí você ajeita aqui, olha, vai circulando aqui ele, no miolo, tá, olha aqui, como fica, gente, tá certo, olha, ok, o lírio sempre costuma, gente, ter seis pétalas, se você observar, é seis pétalas, olha, foram seis miolozinho desse aqui, que costuma só ter seis, e esse centralizado aqui, olha, e aqui a gente vai colocar seis pétalas, né, mas eu vou fazer com sete, viu, então eu vou pegar aqui a fita, olha, pegar a fita aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou amarrar para ficar mais seguro, viu gente, eu vou amarrar, porque eu gosto das minhas coisas amarradas, depois eu vou passar a fita, então tá aqui, olha, eu vou colocar a primeira pétala, o arame para trás, uma, duas, três, volta, primeira pétala, a segunda aqui de lado, pode ser de frente, como eu vou colocar, é, de lado aqui, olha, coloquei três aqui, uma, duas, três, aqui tá o botãozinho do lírio, você para fazer o botão do lírio, você pode dobrar, que ela dobra, olha aqui, certo, agora a gente vai colocar, quatro pétalas aqui, então olha, uma pétala, entre uma e outra, então vai aqui, olha, uma, duas, três, quatro, volta, coloca a outra, sempre amarrando, porque as pétalas de biscuit, gente, é pesada, viu, é diferente, do EVA, eu falei para não amarrar, os miolozinhos, os miolozinhos não tinham necessidade, mas, as pétalas, sempre é bom, você usar linha, porque são pesadas, viu, então você vai enrolar, aqui, olha, aqui eu coloco o arame dezoito, para fazer o complemento, o arame dezoito, vou enrolar aqui, até o final, vou dar uma laçada, quebro a linha, corto, vou fazer o acabamento, com a fita, aqui, olha, não me preocupem, está ajeitando a flor, agora, depois que a gente, vai passar essa fita aqui, você pode passar a fita, da cor que for, estou passando essa aqui, marrom, você pode passar ela verde, a gente vai fazer, o acabamento aqui, do caule, ficar um caule, mais bonito, tá, deixa eu enrolar, aqui a flor, como a gente está, pronto, já amarei, olha, está pronto aqui, mas ainda está faltando, muita coisa ainda, viu, detalhes importantes, dicas importantes, está vendo aqui, o lírio, tá, agora aqui a gente, vai colocar, a folha, eu vou colocar, uma folha aqui, passar a fita, uma folha aqui, a folha, como é só uma folha só, ela não é tão pesada, dá para mim, colocar, a fita, tá, até mesmo, porque aqui, depois a gente, vai fazer um acabamento, tá, tem uma dica importante aqui, para o acabamento, ficar bonito, do caule, aqui a gente, coloca duas folhas, eu posso colocar, essas folhas, tanto aqui embaixo, como eu posso colocar, acima da flor, uma de frente, para a outra, olha, isso, tá, então, para a gente fazer, o acabamento do caulo, olha, a gente for um canudinho, e a gente vai colocar, aqui no arame, olha, eu já comecei a fazer, daqui já, o acabamento, aqui de cima, e para cá, agora essa parte aqui, olha, está a fita floral, eu vou colocar, a massa aqui, olha, você coloca a massa, aqui por cima do arame, e ao mesmo tempo, você vai trazendo, ela para cá, tá, para fazer o acabamento, para esse caulo, ficar mais grosso, e ficar mais próximo, do natural, tá, aqui você tira aqui, olha, aqui, e você vai pegando a massa, e vai brincando com ela aqui, puxando ela, para ela unir bem, o arame ficar por dentro, como eu já falei, a minha massa, está um pouco dura, então ela não ajuda muito, quando você estiver trabalhando, com vocês, com a massa mais mole, ela vai unir bem, uma na outra, entendeu, exceto os trabalhos, a massa tem que estar um pouco dura, principalmente, quando for para fazer a flor, já esse aqui, a massa mole, ela ajuda mais, ok, ela tem que ficar bem unida, tá, você faz assim, olha, faz o acabamento, aí aqui, gente, como está dessa cor aqui, olha, olha aqui, depois que terminar, eu vou mostrar para vocês, ela pronta, aí você fez aqui, e como esse verde não está legal, o que é que você vai fazer? Aquele mesmo processo, pega aqui, olha, e vem aqui, e dá uma pintura, nesse verde aqui, olha, para ficar mais próximo do caulo natural, pitado e o sem pintar, certo? Então, você pinta com outro verde, para chegar mais próximo, agora eu vou, ajeitar ela aqui, e vou mostrar para vocês, olha aqui, gente, está feito o nosso lírio, ok, olha aqui, espero que vocês tenham gostado, façam comentário lá, dê o like, faça qualquer comentário lá, tá, que o próximo a gente ensina, a pimenta, ok, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Amém.